Olhando para o Brasil de hoje, este gigante da economia mundial, qual é a mensagem que a diplomacia brasileira gostaria de passar neste momento? A mensagem é que nós vamos fazer com que a política externa brasileira siga os interesses do país, da nação, e não de um partido, não de um governo, inclusive. A política externa é uma política do Estado, é uma política da nação. Nós vamos caminhar nessa direção, incrementando fortemente as relações comerciais com o resto do mundo, incrementando todo o intercâmbio cultural e, inclusive, dando um papel muito especial para a África, que é um continente que tem raízes históricas que coincidem com parte das raízes brasileiras. Nós temos muitas identidades e, ao mesmo tempo, a África vem vindo muito bem economicamente. Você sabe, talvez é um dado que vocês mesmos não levem em conta, a África subsahariana cresceu o dobro da América do Sul desde 1910, perdão, desde 2010. Cresceu o dobro. É realmente uma performance consideravelmente boa. Há dias lhe, na imprensa brasileira, que o Itamaraty queria fechar embaixadas aqui em África. Não, isso é um estudo que eu pedi, porque no governo do Lula, como eles estavam querendo fazer parte do Conselho de Segurança, ficaram abrindo embaixadas em lugares, por exemplo, no Caribe, que tem 20 mil habitantes. No Caribe, de língua inglesa, há mais embaixadas brasileiras do que da Inglaterra. Ou seja, abrir embaixadas virou um instrumento populista, do ponto de vista internacional. Mas jamais passaria pela ideia de desativar embaixadas que são países importantes, países com os quais se tem uma relação importante. Cabo Verde é um país importante na diplomacia brasileira? É, sem a menor dúvida. Nós temos relações próximas com o Cabo Verde, inclusive de cooperação. Aqui há muita cooperação no passado e eu espero que venha a ver no futuro. Inclusive, eu apontei para o chanceler possibilidades outras. Já houve cooperação na saúde, mas ainda de outras modalidades, digamos, de procedimentos na área da saúde. Enfim, as possibilidades são infinitas. Temos cooperação em matéria de ensino universitário, em matéria militar, em matéria de saúde, muitas coisas. E minha intenção é que isso possa se multiplicar. Há também a intenção do Brasil em promover um grande encontro, uma Cimeira, África, Brasil... Exatamente. No primeiro CNS do ano que vem. Qual é o objetivo desta Cimeira, nos próximos anos? Qual é? O objetivo desta Cimeira. O objetivo é estreitar as relações, fortalecer intercâmbio, tomar decisões no sentido desse fortalecimento para ter uma aproximação maior. Em certos aspectos, o Brasil tem uma economia complementar africana. Não concorre. É uma economia complementar. E temos a proximidade, temos uma maior identidade cultural. Enfim, tem todas as condições para que no futuro a nossa relação decolhe ainda mais. Qual é a atenção que este novo poder no Brasil vai também dar à comunidade dos países do Rio e da Portuguesa? Vocês vão organizar a próxima Cimeira, não é? Vamos organizar a próxima Cimeira. Houve um atraso agora, em função da situação tensa, política do país, e também por causa das Olimpíadas, que estão mobilizando tudo em matéria de segurança, de conforto, para que todos os jogos se desenvolvam bem. Isso é em agosto. Esses são os dois fatores do atraso, mas o atraso não significa desimportância. Nós vamos fazer isso ainda nesse semestre. Ou melhor, um semestre que vem. Olhando para a sua vida política, José Serra é um nome que sempre aparece quando se fala de presidenciais no Brasil. E há um dado curioso que eu tive a oportunidade de ver. Quando houve o impeachment de Collor, FHC era ministro dos negócios estrangeiros e foi presidente do Brasil. Agora há o impeachment com o Dilma. O senhor é o chefe da diplomacia brasileira. Vamos ter José Serra como candidato às próximas presidenciais no Brasil. Não, é coincidência. A história não se repete dessa maneira. É uma coincidência. Quanto ao futuro, eu não estou pensando em eleição presidencial. Eu estou pensando em contribuir para que o governo do presidente Temer saia bem. Isso é importante para o Brasil. O Brasil está numa hora dificílima. Não foi por causa da saída da Dilma. Foi por causa da presença da Dilma antes. Nós tínhamos o país sem governo. Ficou muito tempo sem governo. Como eu lhe disse, emprego caindo, salários caindo, produção caindo, serviços sociais se deteriorando, como no caso da saúde, da educação. Nós temos que pôr o Brasil de novo na rota do desenvolvimento. O meu empenho vai nessa direção. E o comércio exterior tem um peso muito grande. O Brasil, para crescer, precisa exportar mais. Precisa ter mais intercâmbio com o resto do mundo. E esse é, digamos, o assunto, o tema agora. Eu não estou pensando em campanha presidencial. Se a gente for antecipar disputa presidencial para 2018, nós não vamos governar. Porque você sabe que isso divide, isso cria problemas e tudo mais. Eu estou concentrado nisso. Mas o senhor é o candidato mais, não diria mais forte, mas é um dos pesos pesados da direita no Brasil. Sim, eu tenho uma, já fui duas vezes candidato a presidente, né? Então, sem dúvida, quando vem eleições presidenciais, sempre volta-se a discutir em torno de várias possibilidades, algumas me envolvendo. Mas esse não é o problema agora. O problema agora é trabalhar para o Brasil dar certo, para repor o Brasil. no caminho do desenvolvimento que o PT e os governos do PT tiraram e levaram o país à bela da sua autodestruição. Uma última pergunta. Acredita que, não sei quantos dias faltam para a decisão sobre o impeachment, mas acredita que Dilma Rousseff, na presidência do Brasil, faz parte do passado? Ah, sim. Eu vou lhe dizer uma coisa. Sabe quem os que ficaram mais contentes com a saída da Dilma? Os parlamentares do PT. Estão felizes da vida, porque não tem mais que ficar explicando todos os dias para a população os equívocos de um governo que tinha uma rejeição de 80%. 4 em cada 5 brasileiros rejeitando veementemente o governo. Eles não têm mais que explicar isso. Podem tentar se fazer de vítima, como estão fazendo na comunidade internacional, que é menos desinformada. Então, olha, sofremos isso, aquilo. Conversa. Terceiro, podem votar no quanto pior, melhor, que é o que eles sempre fizeram na sua vida legislativa e agora sem ter responsabilidade de governo. Portanto, o Brasil vai, como diz uma música do Paulo Vasolini, levanta a sacode a poeira e vai dar a volta por cima. Levanta a sacode a poeira, dá a volta por cima.